A vida no sítio tem seus encantos, tem suas batalhas, tem suas lutas, suas conquistas. Vejam só vocês, que coisa mais linda. Olha só aí, o pé de manga bastante florido. A terra pronta. Na verdade, preparamos a terra e plantamos nela um macaxeiro. Daqui a alguns dias eu quero mostrar isso aqui com a plantação já bonita. Na verdade, no momento, está assim. Olha, alguns pés de manga soltando as flores e a terra aparentemente só pronta. Mas, a gente já consegue ver aqui, está vendo só? Nascendo o linho da macaxeira. Olha aqui. Ali nós temos os pés de laranja. Alguns pés de laranja, né? Ali outros. Lá mais à frente tem alguns. Tem aqueles pés de coqueiro. A poldinha passando ali. Olha o outro. Pés de coqueiro. Isso é a vida no sítio. Ali nós temos... Pés de coqueiro. Olha como ele está lindo. Pés de coqueiro. Olha o pé de mangueira. Enorme. Preparei a terra. Fiz alguma plantação. Coloquei calcário. E aqui é os pezinhos de batata doce. Se você quer ter alguma coisa na terra, você precisa trabalhar com ela. Você precisa estar constantemente trabalhando com a terra. Limpando. E plantando. Olha aí. Pés de laranja. Outro pé de laranja. Aqui eu plantei alguns pés de macaxeira. E eles já estão aparecendo. Eu sempre estou limpando constantemente. Olha para aqui. Que coisa mais linda. Está vendo só? E florindo. É isso aí. Pésinho de bananeira. Pés de mamão. Pés de bananeira ali. Olha. Pés de casueiro. Florindo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Está vendo só? Olha aqui. Vamos pés de bananeira. Aqui nós temos o pé de melancia. Continua crescendo bastante e as galinhas ciscando nele, né? Assim mesmo. Esse pézinho de mamão. Olha lá. Os pés de laranja como estão bem carregados. Olha aí. Pés de mamão. Show. Show.